Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, vocês conseguem deixar o like antes que o Brawly Super Saiyajin vire o novo Brawly do filme lendário? Conseguiu? Se inscreva no canal! Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, eu quero trazer pra vocês aqui uma nova versão que lançou do nosso Wario's Revenge, que é do Dragon Ball Super Brawly Filme, sim, ele agora foi adicionado no modo Arcade, que eu achei que ficou muito da hora, vou mostrar tudo pra vocês aqui. Vamos esperar passar essa parte aqui, Wario's Revenge, Steel Desenvolvimento, aí aparece a parte que vai ter alguns bugzinhos, porque tá, essa aqui é a segunda versão que lançou dele, né, aqui, deixa eu ver. Tem o modo história padrão, que eu já tinha mostrado pra vocês no primeiro vídeo, depois eu mostro também. Aqui a dificuldade, o storage eu não vi o que era, mano, deixa eu dar um bisou aqui, o que tem no storage. Ah sim, é pra modificar os negócios, mas tá tudo de graça por enquanto, galera, tá vendo? Pra modificar aqui todas as capinhas aqui, você pode colocar a cor que você quiser. Deixa essa preta mesmo, porque a preta é da hora, mano. Não tava preta não, não tava branca? Não, rosa não, não tava branca? É, branca ficou doideira também. Aqui é a cor do botão, vermelho. Aí, branco e vermelho. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, Arcade. Aqui você pode escolher as lutas, não, ó. Final Form Frieza versus Base Brawly. Base Brawly versus Final Form Frieza. Frieza Force, não entendi muito bem o que é isso. Uma roupinha diferente. Versus Final Form Frieza. Ah, Final Form Frieza versus Final Form Frieza versus Brawly. Caramba, é dois contra um aqui. E Base Brawly versus Final Form Frieza versus Frieza Force. Vamos primeiro aqui. Aí aparece aqui os ataques especiais. Ali aparece o HP dele e o tanto de mana que ele tem. Ou seria aqui, né? Do Dragon Ball seria aqui. Vou jogar um especial direto. Charge é pra recarregar a transformação? Eu não posso transformar. E o outro aqui é bloquear. Deixa eu voltar. Ataques. Aqui é o tanto que vai gastar. Super Nova. A animação tá da hora, mano. O tamanho da Super Nova aqui da Oideira. Vai jogar na cabeça dele. Em cima ali tá o HP dele, né? Que você pode ver. Cara, ele tirou um quadradinho de cada lado só. Ou um quadradinho só, de qualquer jeito. Cara, olha o tanto que ele tirou de mim. Só de um ataque. Deixa eu ver. Esse aqui do 43. É o osso disco. 365, mano. O cara tirando 270 e poucos mil em dois ataques. 160, 160. É, meu HP tá ali pro saco. Vamos lá. Tentar jogar só pra ser pro mais fortezinho aqui. Ele demora um pouco pra fazer a animação de jogar, mas, né? E deu miss. Caramba, eu tenho miss também. Eu não sabia que tinha isso. Sacanagem, mano. Ele deu o charger pra carregar o dele. Eu não posso jogar o 65 porque eu não tenho isso. Agora eu só tenho 15, mano. Vou ter que dar um reload aqui pra carregar mais um pouco. É, ele também tá tirando menos, ó. Aqui eu posso dar charger, né? O que é que eu comento? Só 45, mano. Ah, não. É. 45 só que aumenta. Ele também tá no charger, ó. É sempre 3. É 3 na sequência. Vamos ver aqui. Qual que é esse primeiro ataque? Eu não vi qual que é. Uns moão, umas rabadas. Uns moão muito louco que ele dá. Vamos ver. O especial meu não pode ter transformação. E bloquear, ele bloqueia. Eu tomo bastante dano ou não tomo dano nenhum? Deixa eu ver. Ah, mentira isso aí. Se eu tô bloqueando, como que dá dano em mim? Deve ter... Deu menos dano do que se tivesse dado normal, né? Deixa eu ver. Eu posso usar um leite aqui. Tá bom, rapaz do céu. Você aumentou 70 ali. Deixa eu ver o que é ataque. Esse aqui. É o que tira... É o que eu perdo mais ki, mas pelo menos é o que dá mais dano nele, tá ligado? Eu só achei estranho porque, tipo... Não sei se... Não aparece a vida do Brawler, tá ligado? Não aparece a vida do Brawler igual aparece a minha aqui. O total certinho. Ali em cima só aparece uns quadrados. E eu atacando o máximo, só tira um quadrado, pô. Ó, vamos ver. Tipo, essa sequência de moão que eu tô dando, ó. Não tira um quadrado. É só o poder máximo mesmo. Então eu teria que dar bastante charger. E carregar o meu ki, tá ligado? Ó, esse aqui dele. Ele destrói, mano. Senhora. Especial não. Backpack. Senzu seria só pra reviver? Aumenta tudo. Ah, senzu é bom, pô. Brincadeira. Senzu é o máximo de tudo aqui que você consegue... Nossa senhora. Agora vai dar mais dano, pelo menos? Tem que tirar uns dois quadrados esse negócio aqui de... De cada lado pra compensar jogar esse ataque. 750, tá vendo? Eu usei a senzu só pra testar, ver se funcionava mesmo, tá ligado? 75, 35, mano. Depois na outra eu posso dar charge e aumentar bastante meu ki ainda. É padrão de cada um só ter três ataques, galera. E já começar com três senzu, porque eu acho que eu não comprei nenhuma senzu. Aqui eu vou ter que dar charger. Vou ficar com 75? Não, acho que não. 72, mano. Eu teria que dar dois chargers pra carregar inteira. Ele também já deu charger também, ó. Pra conseguir jogar aquele lá. O segundo ataque também... Ele tira bastante, deixa eu ver. Não. Não tira. Viu como que é ruim se eu não saber quantos de ki que tem o Brawly? Se soubesse quantos de ki que tem o Brawly, dá pra ver ali em cima, mano. É como isso aqui não mostra. Ataque... Ataque... Não, não tem. Dá um charger. Poder liberar essa esfumação, ele virar um friso dourado. Ficar com mais HP. O que que ele usou ali? Que ele só iluminou a mãozinha dele e... Mais nada. Se fosse uma batalha padrão, eu já tinha perdido, mano. Certeza. Hum, dois mil e pouco, mano. Galera, como essa luta aqui vai ficar sempre na mesma até eu acabar com ele, ó. E só esse ataque que tira a maioria dos quadradinhos de cima. Deixa eu voltar aqui. Não tem como voltar? Pausar. Main menu. Vamos voltar aqui. Nossa, deu uma explosão na minha cara aqui. Deixa eu ver as outras que tem ali, mano. Quero ver essas lutas de três aqui. Base Brawler versus Final Form versus a outra. Ah, é duas pessoas... Ó, tá vendo? Isso aqui é o tanto de vida que o Brawler tem, ó. 6.934 e só 100, mano, embaixo. Ele tem transformação? Não. O cara devia ter transformação aqui, mano. Virar um lendário lindamente. Vamos usar esse ataque pra ver como que é. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, mas é o padrão, tá vendo? Só tira três... Dois quadradinhos, mano. Um de cada lado. O cara usou quase como se fosse o mesmo ataque que eu usei. E o primeiro como que é? O primeiro é da hora, mano. Um morrão e tabefe. Doideira, mano. Deixa eu ver aqui. Essa outra, como que é? Ah, deu miss. Deu miss ou eu tava sem ki? Ele sempre dá errado quando você tá sem ki, mano. Tá, ele jogou um robôzinho que vai auxiliar ele ali. 35. Charger. Vamos ver. Não entendi. Esse robôzinho ficou do lado dele e ele se matou. Não veio nem pra cima de mim. Ataque. Não. Eu ia jogar esse segundo pra ver como que é, né? Ó, tá vendo? Esse aqui tirou um quadradinho na primeira. Só não sei se tira ele nos dois, porque não tem como ver HP. E eu acho que esse negócio aqui, mano. Ó, tem galinha e tem senzu ainda. E milk. Minha, mas milk não tem mais, não. Tem chicken pra aumentar a minha vida. Deixa eu ver se é isso mesmo. É mesmo, quando você não tem ki, galera, dá errado. Era só pra testar ver se era. Porque aquela lá eu tinha apertado muito rápido e não deu pra ver se era isso mesmo. Ó, esse poderzinho dele é legal, mano. Me entrou a dor o negócio, pá. Deixa eu ver outro aqui. Vou botar pro inicial ali pra testar outra luta aqui. Arcade. Freeza Force. Ah, seria os caras do Freeza, né? Freeza Force seria o time do Freeza que seria esse robôzinho aqui. Entendi. Esse poder aqui é muito da hora, mano. É como eu gostei do Freeza esse aqui. Ruim que tira muito aqui, mano. R$ 750. Já que o Brawley tem... R$ 6.900, né? Devia tirar bem mais isso aqui, mano. É legalzinho, porque a cara do Brawley fica toda dobrada quando ele tá tomando porrada assim. Meio que ele fica sem reação, tá ligado? Aqui e death. Cara, tipo... Aquele lá tira R$ 750, né? O disquinho tira R$ 250, só que não consome nada ali em cima. Meio que parece que eu nem ataquei nada nele. Nossa, porrada agora. E esse primeiro ataque eu acho que ele não devia nem contabilizar, mano. Não devia contabilizar aqui, porque é só porrada. Ele nem poder solta. O poder do cara também abaixou pra caramba. Dá um charge aqui. R$ 53, eu acho que dá pra soltar o segundo ataque. O terceiro é R$ 75, né? É R$ 43, na verdade. R$ 64, mano. That is laser. Ó, agora contabilizou um. Porque seria R$ 250, R$ 250, né? Pra acertar os três certinho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mostrar pra vocês aqui, galera. É porque essa luta é igual a primeira que eu tava jogando pra vocês, né? O modo história, eu acho que é aquele padrão... Mas ele mudou, ó. Caramba, agora é em vários, mano. Olha que legal. A primeira era aquela que eu tinha soltado aquela vez mesmo, né? Freezes, bugs, invade um planeta e vai destruir tudo e tudo basta. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu dar um bisudo no que eu tenho pra comprar no storage. Ah, no storage, na verdade, é só isso aqui. Pra você que tem como comprar aquele leite ou senzu, tá ligado? Que tem aqui na minha backpack, ó. Eu tenho três frangos, duas senzu e nenhum leite porque eu tinha gastado e tá zero de dinheiro ali. Eu não sei como os caras vão colocar o sistema de ganhar dinheiro aqui. E aqui é a dificuldade que você pode selecionar. Mas, galera, isso eu queria mostrar pra vocês uma nova utilização do Wireless for Event. Curtiu, chequei, likei, cliquei aqui no canal no próximo vídeo. Fui, galera.